Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve rapazes e tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E cara, na moral mano, eu acho que hoje eu posso dizer pra vocês que eu trago aqui pra vocês o Mugen perfeito, cara. Sim, o Mugen que vai agradar todo mundo, o Mugen que todo mundo tem que gostar, cara. Porque aqui nesse Mugen o que a gente vai ter? Vamos ter coisas certinhas do anime e também muitas anomalias. Então temos aqui um pacote completo tanto pra quem curte anomalias e coisas oficiais, beleza? Então se você já gostou dessa ideia só de ouvir eu falar, já dropa o seu like aqui no começo do vídeo. Transforme o like em Super Saiyan Blue e também se inscreva no canal para você não perder também os próximos vídeos aqui, beleza? Vídeos diários de domingo a domingo e também lives todos os dias também lá no canal de lives. Link na descrição. Então beleza, Clã? Hoje eu quero trazer pra vocês uma atualização de um antigo Mugen criado baseado em Dragon Ball. Que na minha opinião, essa nova atualização dele pode ser chamada de um dos melhores Mugen já feitos de Dragon Ball. Aqui na descrição do vídeo, é claro, eu vou deixar o link pra que vocês possam estar baixando o jogo, beleza? E também vou estar deixando pra vocês aqui também o link do canal do criador. Todos os debidos créditos aqui abaixo, certo? O jogo tá meio pesadinho, mas vale a pena, cara. Compensa muito porque são mais de 100 personagens com muitas formas e transformações. Basicamente, todos os Saiyajins aqui vão ter o Super Saiyajin 1, 2, talvez o 3. O 3 vai ter em todos, mas vai ter em alguns. O Blue, o God e também vai ter o Super Saiyajin Green. Podemos chamar de Super Saiyajin Legendário. Legendário o Super Saiyajin, enfim, como você quiser. Vai ter também até o Super Saiyajin Roxo, né? Ou o Purple, como você preferir chamar. O jogo tá simplesmente muito bacana. Eu achei todos os sprites muito bonitos também. A barra de HP também está muito legal. As músicas que tocam de fundo também estão bem legais. Cara, o Muji em si tá muito bom. Os mapas, cara, tem muito mapa. E a maioria também ficaram muito bem feitos e muito bem encaixados também. Os combos especiais, enfim, bem padronzeiro como qualquer outro Muji, né? Então aqui não tem muito o que comentar também. Mas assim, eu achei muito interessante a proposta que o game traz. Que é de trazer muitas formas e transformações para a maioria dos personagens principais do game. Como Godita, Vedito, fusão Vedito, né? E por aí vai. Então sim, eu gostei muito dessa ideia dessa proposta do game. E eu só acho que poderia sim ter um pouco mais de fusões. Talvez algumas fusões Dragon Ball Heroes. Mais personagens do próprio Dragon Ball Heroes. Eu acho que seria interessante ter colocado aqui. Mas assim, cara, no geral eu achei o Muji super bacana. E só lembrando que ele é pra PC. Mas você pode jogar no seu celular também com um emuladorzinho de Muji. Se você não sabe como instalar o emulador de Muji, como jogar no Android. Relaxa, aqui na descrição do vídeo. Eu também vou estar deixando pra vocês também o link dos meus tutoriais. De como instalar jogos Muji no celular, beleza? Então, cara, dito isso. Eu creio então que basicamente seja isso. Só pra gostar de se gostou. Se inscreva no canal. Aquele blá 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 chato de sempre que você já sabe, ok? Mais uma vez lembrando. Links na descrição. E é isso, claro. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Me diga o seu padrão. É isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo. E tchau. 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 E tchau.